Foi um dos espaços mais emblemáticos dedicados à sétima arte na capital, mas fechou-se em glória e assim permaneceu abandonado quase três décadas. Agora o Odeon vai ganhar vida nova. O edifício começa a ser recuperado no próximo mês para acolher dez apartamentos de luz com tipologias do T1 ao T3 duplex nos pisos superiores. Já no pisotérrio será instalado um restaurante-teatro com cerca de 500 metros quadrados. O edifício Odeon foi na sua gênese uma drogaria de um só piso, portanto séculos atrás. Depois foi um prédio de rendimento e só mais tarde com a construção do teatro e do cinema foram implantados alguns elementos em ferro como as mezaninhas. Estamos a falar já na década de 20, década de 30. Nós quando adquirimos o edifício fizemos um trabalho muito importante, foi ver-se até que ponto é que aquilo que decidimos manter e queríamos manter, que era a alma do teatro, a boca de cena, os camarotes todos, inclusivamente o camarote mais importante que lá está em cima. Quando os engenheiros e os técnicos nos disseram que finalmente era possível manter a boca de cena foi para nós um alívio porque vamos poder manter a alma do teatro. Quando oferecermos um restaurante à cidade com cerca de 500 metros quadrados, ao ter este envolvente de 20 metros de altura, aproximando-se da boca de cena, ele vai ser um teatro, mas também pode ser um local de performance, tanto ligado à cultura e a outras atividades. Projetado pelo arquiteto Samuel Torres de Carvalho, o espaço irá respeitar a volumetria do edifício e manter os elementos arquitetónicos impactantes, como a caixilharia em ferro do corpo de varandas. Eu quero dizer, nós estamos pensando sobre esse projeto há algum tempo porque ele não é um padrão de um padrão, em qualquer sentido. Para poder poder realmente salvar e valorar a alma do Odeon, manter tudo que eu estou mencionando, nós fazemos uma mistura de residencial e restaurante. Um espaço que ficou no esquecimento quase três décadas, mas que vai regressar revitalizado dentro de dois anos.